Meu Deus, eu não acredito, mano. Ah, eu não estou suportando mais. Eu quero mais respostas. Eu não estou suportando. Eu estou no limite, Brasil. Que isso, cara. Eu não estou suportando. E antes da gente ir para o jogo, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver qual vai ser o nosso jogo. Hum, de novo contra o Booker, cara. Nossa, dois key games. Nossa, eu vou jogar só key games daqui para frente, para a gente avançar a temporada. Nossa, dois key games indigestíssimos. Complicados. Briga pela MVP. Ah, briga pelo novato do ano. Estamos liderando. Estamos liderando. Podia estar na briga de MVP também, hein? Os números que a gente está. Pouco se fala. Como o homem é clutch. E está aí, ó. Ah, não está participando do jogo. Está aí. Tá, vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo, vamos para o key games. Bora. Key game contra o Phoenix. Vai simular alguns jogos aí, ó. Vitória, deixa eu ver se... Vitória contra o Milwaukee, olha aí, ó. Legal, legal, hein? Chegamos em janeiro, pertinho do All-Star Game. Vamos para o vestiário. Deixa eu botar o uniforme de jogo, né? Jogo contra o Devin Booker. Estou frio. Bora. Vamos lá. Jogo no Arizona, fora de casa. Vamos embora. O quê? É. Estar-spangled Banner-yet-wain O'er the land of the free And the home of the brave Ah, great to hear Skylar Cole singing the national anthem before today's contest. É, pelo que eu estou vendo, Phoenix completo com Kevin Durant. Claro que aqui é antes da troca pelo Nurt, né? Então o DeAndre Ayton ainda está aqui. Mas o Phoenix completo, né? Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Bill contra o nosso Sacramento. Vamos ver como é que vai. É, Demar Demar contra Kevin Durant. Vambora! Preciso dar do apoio de vocês. Vai ter aposta, hein? Vai ter aposta, hein? Quem está pela vitória do meu Sacramento, digita eu aí. Já entrou abalado? Estou um pouco abalado. O time dos caras completo, hein? Oh, yeah, these are the dog days of the year. I've always said this. The first 20 games are a lot of fun. The last 20 games are a lot of fun. It's the 40, that's where men are made. Começou! O Sacramento vem! Sabonis, Trey Lyles, Barnes, Demarley e ele. The Aaron Fox. Calma. Fox. 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 Sabonis do Mantas. E começa quente. E ele começa quente. Sabonis pede a bola. A bola é nele. Que bolinha, hein? Que joga… Liga! Que legal, mano. Os caras se virando aí, do jeito que vocês gostam de ver. Eu nem sequer toquei na bola nesse ataque, mano. Boa, vambora, vambora. Tava precisando derrubar uma bolinha pra pegar a confiança. Tava precisando. Mid-rangerzinho! Ah, e marca o Kevin Durant, gente. Legal! Tanque reversa nas costas ali do Devin Book. Devin Book é também que vai sofrer um pouco pra me defender, né? Já esquentamos no jogo, hein? A gente tem que ganhar essa partida, mano. Na primeira contra ele a gente foi humilhado. Ah, de novo, cara. Mais um arremesso sozinho, Bradley e Bill. Oi! Já tinha tocado há muito tempo, mano. Esse turnovo não existe, cara. Eu toquei quando ele passou da primeira vez. Bora! Boa, Fox! Dela o passe, Fox. Vambora! Mais um fakezinho, ganha a frente. Nem aí, vambora, vambora. Hoje a gente vai chamar a responsabilidade nesse keygame aqui. A gente tá precisando. 4x10, tirando a rock na primeira quarta. Aqui é o Beal. Aqui é o Beal. Aqui é o Beal. Isso é bom. Os caras não vão errar, velho. Os caras não vão errar pelo que eu tô vendo. Bora! Vamos! Ah, não! Duas vezes. Você vai errar duas vezes. Tu vai errar duas vezes, Domantas! Toma, Bradley Beal. Bradley Beal. Bradley Beal. Ai! Sai de um ano, pode. Sai de um ano, pode. Sai de um ano, pode. Errou. Bora, Barnes. Bora, Barnes. Vamos, Barnes. O jogo tá equilibrado. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá gostoso. Olha o Booker passando. Marcado. Meu Deus! 60%, cara! Meu Deus do céu! Inacreditável! Bora! Bora! Dá bola! Boa bola! Vamos! É, Booker! Eu vou te falar, Booker. A batalha vai ser comigo hoje, essa noite. Beleza? É a batalha contra o Devin Booker. É isso que você quer? Beleza. Devin Duran contra o Fox, não é legal. Olha o Booker. Ai, ai, ai. Ai, vai ser difícil, cara. É muita gente pra pontuar, mano. Esse time do Phoenix é muito forte, cara. O Devin Fox precisa entrar no jogo agora. Ah, fui pro banco. Aí complica. Os caras vão abrir vantagem. Meu Deus! A gente fez 4 pontos e os caras fizeram 11, cara. Que isso, time! Ah, aí é complicado já, rapaziada. Aí complica demais. Cabo a falta. Cara, o que que eu posso fazer, chat? O que que eu posso fazer? A gente tem que aproveitar esse banco do Phoenix aí, mas... O Fox tem que entrar no jogo agora, mano. Legal. Vambora. Acelera! Não acelerou. Malik! Vamos, Malik! Vamos, Malik! Vambora, vambora, vambora. Nove pontos, Malik. Bora, vamos aproveitar que o Booker e o Durant estão no banco, mano. Calma, Fox. Bora! Boa, mãe! Quem viu a screen que eu fiz no meio do caminho, viu. Jogada do treinador. Quem viu, viu. Vambora, vambora, time. Cadê o Debil. Saindo da screen. Calma. Chega nele. Isso! Ai! Trinta e sete por cento, cara. Vamos tentando. Vamos continuar tentando. Vamos continuar tentando. Não vamos desistir. Olha, quase que o Bobo pegou, mano. O Bobo chegou na vontade ali. Onze pontos pra ele. Dez pontinhos só dá pra gente buscar, time. Cadê o Debil. A Durant tá voltando. A Durant lá na lateral. Ah, essa bola não pode cair. Essa bola não pode cair, cara. Meu Deus do céu, mano. Essa bola não pode cair, cara. Me irrita demais. Calma, Fox. Vamos, Fox. Preciso que tu entre no jogo, mano. Calma, não é assim. Boa, boa bola. Vamos, Barnes! Harrison Barnes, bolinha de três. Deu durando de volta. Deu durando de volta. Aí, peraí. É complicado isso. Oi! Brulho de roubado! Agora, Fox tá de take. Deixa ele trabalhar. Bora, Sabonis. Não! Não! Rebote! Não, Lions! Calma! Ai, errei também. Não acredito, cara. Ah, não acredito que eu errei essa bola. Acredito, cara. Que que deu? Que que deu? Deu olho? Nossa! Ai, não era pra eu ter raio dessa bola. Tava sozinho. Oi! Espera um pouco, cara. Ai, vai complicando. Calma. Ainda não, calma. Não acredito. Bora, Fox. Eu amo! Vamos, Fox. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Eu acredito ainda, Fox. Tô quase com o takeover, mano. Vamos, Fox. Eu acredito, mano. Boa. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Ai! Como é que essa bola não cai, mané? Como é que essa bola não cai, mané? Ah, olha essa bola. Que cabana, cara. Eu sou muito forte, mano. Muito apelante. E aí, não vai ter ninguém reclamando da dificuldade, né? No YouTube. Aí, no YouTube, ninguém vai reclamar da dificuldade. Vamos. Vamos pegar esse takeover, mano. Que eu vou chutar todas as bolas, mano. Nossa, cara. Muito chato, mané. Vamos. Barnes. Calma, Barnes. Boa, Sabonis. Bora, Lain. Agora sim, Lain. Ai, não, Lain. Boa, Sabonis! Boa, Sabonis! Sabonis tá jogando bem nesse jogo, hein, manos. Sabonis tá querendo. 11 pontos. Estão todas, não? Boa, Sabonis! Mais uma assistência, hein. Mid-rangezinho. Vambora. Não dá tempo de chutar uma bolinha, não. Que bolinha. Acelera! Era em mim. Valeu, valeu. 8 pontos. Valeu, 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 valeu. Vambora, time. Vambora, time. 15 pontos pra ele, hein. 50 a 42. Fox. Existe o mundo, Fox. Vambora, Fox. Vamos voltar pra esse segundo tempo. Querendo. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos, Fox. Por favor. Preciso de você, velho. Aí, ó. É isso que eu tô falando? Ah! Ah! Meu Deus! Ando pra tocar bola. Bora, Sabonis. Nice. Vamos, Sabonis. Vamos lá, Sabonis. Vamos lá, Sabonis. Domantas. Todo mundo quente. O momento é nosso no jogo. Totalmente nosso. Sabonis. Não. 75, cara. Meu Deus do céu. Nossa! Que jogada do Booker, mano. Fal. Vambora. Boa! Caiu o primeiro. Caiu o segundo também. Vambora, vambora, vambora. Tá muito difícil marcar o Booker, mano. Tá muito difícil marcar o Booker. Olha o Bill. Olha o Bradley Bill também. Os caras não erram, mano. Tipo assim, os caras acertam mais de 40% marcado e não importa o que tu faça. Legal. Essa jogada tá funcionando. Essa jogada nas costas dos caras estão funcionando. Vambora. Olha isso. Parece que o Bradley Bill tá jogando contra a criança, cara. Ah, não. Não, Fox. Não acredito, mano. Não acredito, cara. Até já bola, mano. Bora, Fox. Vamos, Fox. A raposa. Vamos tirar essa vantagem. A gente não consegue baixar de 8 a vantagem. Agora tá 9, mas a gente não consegue baixar de 8, mano. Ah, me ajuda, Sabonis. Me ajuda com a screen, Sabonis. Sabonis, tá contra o Booker, Sabonis. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, Fox. Meu Deus. Sozinho. Aí é complicado. Ah, não. Até o Okoge, mano. Ai, cadê o Sabonis? Quando a gente chega no placar, os caras... Sei o que acontece, velho. Bora, Fox. Saiu das 5. Ah, não. Ah, não. Já era, rapaziada. Aqui já foi. Quando acho que vai, não vai. Ah, rapaziada, aqui é o seguinte. Só um milagre. Pô, isso não... Isso não foi green? Como é que isso não foi green, cara? Que isso, mano? Não dá pra acertar mais a barra do que eu fiz agora, mano. E como é que isso foi 100% marcado, mano? Ah, mano. E 51% cai, mano. Que isso, mano? Aqui é balada oficial. Aqui é balada oficial. Ai, ai, ai. Que complicado. Como que sai desse buraco, cara? 20 pontos, cara. Olha isso, cara. Ah, velho. Olha o Sabones, cara. Meio tarde pra essas bolas começarem a cair, né, cara? É sempre assim. Ai, Sabones. Meu Deus, essa bola não vem em mim. Vocês são malucos, cara. Essa bola tem que ser direto em mim lá no ataque. Não existe o mundo. Eles não estão deixando a gente sonhar. Acho que faltou o Fox nesse jogo, hein, mano. Bora, Fox. Não é frente. Vai, garoto. Faltou o Fox oficial, mano. Faltou ele, mano. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. É brincadeira um negócio desse, cara. É pra Coringa. Olha isso. E vai ter gente dizendo que eu não tô tentando. Ah, centraliza o jogo. Complicado, cara. Não dá nem pra ficar empolgado. Cara, não importa o que a gente faça, a gente não consegue, mano. Ah. Mano, é muito difícil marcar o Devin Booker, mano. Mas eu tô trocando com ele, né, mano. O bagulho tá doido. Deixa eu ver como é que o Devin Booker tá aqui. 28, mano. 11 de 21. 4 bolas de 3, mano. Que loucura, mano. Olha o nosso time. Olha o Fox, cara. Pô, 1 de 6, mano. Não tem muito o que eu posso fazer, né? Pô, rapaziada. Eu queria recolher as crianças, hein? 34 pontos, mano. 9 rebotes. Olha esse cara, mano. Ele é muito liso, filho. Double, double. 10 rebotes. Que bolinha! A tua quinta assistência aí, ó, Gilberto. Olha aí a tua quinta assistência aí, ó. Que coisa linda. Meu Deus! Acredito, mano. Ah, eu não estou suportando mais. Eu quero mais respostas. Eu não estou suportando. Eu tô no limite, Brasil. Que isso, cara. Legal, mané! Tope, Tope, olha aí, ó. Legal, 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 Tope. Valeu. Bom, se eu não conseguir marcar o Booker, dá pra dizer também que ele não conseguiu me marcar, né? Ah, eu achei que a bola tava com a gente. Eu achei que a bola tava com a gente. Eu tava correndo pro ataque, cara. Meu Deus do céu, cara. Que que foi isso, cara? Ai, cara, que jogos complicadinho pra gente, né, cara? Nossa, mano. Foi basicamente um jogo que a gente não teve esperança em nenhum momento, mano. A gente foi dominado do início ao fim, mano. Muito, muito, muito complicado. Do inglês Very Very Complicated. É... Não posso fazer muita coisa porque eu tenho visto que... UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Esse passe não foi tão ruim assim, cara. Esse passe não foi tão ruim assim, foi? Que isso, cara. Eu não joguei essa bola lá na torcida, cara. Porra, cara. Foi tão ruim assim, pá, não. Não foi, foi? Double-doublezinho pra gente. 35.6 assistência e 10 rebotes. Mais uma assistência do homem aí, ó. É, mano. O jogo não foi legal pra gente. Dura lição aqui. Cara, esses jogos key games, mano. Eu não queria falar isso, beleza? Porque eu tô gostando dessa série. Mas os jogos key games, eles estão com uma dificuldade claramente diferenciada, mano. Oh! Tomantas! Tomantas Sabones! Legal! O nosso soft favorito. É, vai ser derrota aqui. 109.86. Uma lição duríssima. Duas assistências do triplo-duplo. A gente não tá ainda, tipo, 100% na temporada. O time tá muito irregular, né? Pô, o Fox, eu acho que fez 4 de 15, talvez 4 de 16 nesse jogo. Gostei todas as bolas possíveis do mundo. Complicado. 109.86. Ó, 38 pontos pro Booker, 4 de 25, 6 bolas de 3. Ah, listou muita bola de 3, mano. O Kevin Duran fez 10 pontos só. Ó, 14 de 30. O jogo foi bom, mas foi muita bola arremessada, mano. Sabanos com 17 pontos, 18 rebossos. Sabanos jogou bem. Mas o Booker, ó. 3 assistências, mas 4 de... 1 de 7, mano. Ele não selecionou bem as arremessas, tá ligado? Ai, mano, que tristeza. O time não jogou bem nessa partida, mano. O time não jogou bem. O time não jogou bem nessa partida, mano.